Aí, faz o pix, hein, quer ser braba? E aí, DJ T1? Ele mesmo, é o pico Temp-tep-bola, 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 temp-tep-bola Olhando pra vagabundo Temp-tep-bola, 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 temp-tep-bola Olhando pra vagabundo Temp-tep-bola, 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 temp-tep-bola Olhando pra vagabundo Manda, manda localização, bebê Acompanha o quarto que os momentos dessa noite Serão eternizados Nós metendo, 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 metendo E fudendo forte Na quatro, na quatro por quatro Nós metendo, 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 metendo E fudendo, fudendo, fudendo É ele que tá, meu Na quatro por quatro Nós metendo, metendo, metendo É o pico É... E fudendo, fudendo forte Na quatro, na quatro por quatro Manda localização, bebê Acompanha o bico que os momentos dessa noite Serão eternizados Nós metendo, 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 metendo É o pico E fudendo, fudendo forte Na quatro, na quatro por quatro Aí, faz o pix, hein, quer ser braba E aí, DJ Tildar? Ele mesmo É o pico E aí, filha, pico Olhando pra vagabundo Manda localização, bebê Acompanha o bico que os momentos dessa noite Serão eternizados Serão eternizados Nós metendo, metendo, metendo E fudendo, fudendo forte Na quatro, na quatro por quatro Nós metendo, metendo, metendo É ele que tá, meu É o pico É o pico É o pico E fudendo, fudendo forte Na quatro, na quatro por quatro